Você com certeza ouve esse som quase que diariamente, não é mesmo? Ele está presente em diferentes tipos de comércios, além de hospitais, laboratórios e outros tantos lugares que frequentamos. Este som faz parte do que conhecemos como automação, que é o sistema onde processos operacionais são controlados e executados por meio de dispositivos mecânicos ou eletrônicos. A automação facilita o trabalho organizacional em empresas de diversos setores, além de facilitar a nossa vida com pagamento de contas, identificação de códigos de barra e até para entretenimento como os QR Codes, que nos oferecem, além de outras coisas, a possibilidade de acessarmos conteúdos exclusivos. E onde está presente esta tecnologia, está presente também a Compex. Desde 1999, a Compex oferece produtos de alta tecnologia para o mercado de AIDC, como leitores de códigos de barra, coletores de dados e impressoras de código de barras. Contamos com uma ampla linha de equipamentos para otimizar e facilitar o trabalho dos nossos clientes e parceiros, dos segmentos de automação industrial, comercial, logística, transportes, entre outros. Oferecemos aos nossos clientes equipamentos, serviços e soluções com alto padrão de qualidade. Nossos colaboradores prezam pela excelência no atendimento, feito de forma ágil e personalizada para atender a sua empresa com eficácia e confiabilidade. A Compex está presente em todo o território brasileiro, oferecendo soluções completas para automatizar o seu negócio. Além dos produtos de alto padrão tecnológico e de qualidade, a Compex oferece serviços diferenciados aos nossos clientes como desenvolvimento de software, suporte técnico, assistência técnica, garantia e, claro, qualidade no atendimento. Conheça mais sobre a Compex. E aí Obrigado.